Diz para ela, graças a ela, o sol Nunca se apagou, para a menina, que não rimava a dor Só pedi em oração, que ela ficasse sempre perto de João É que a menina ouvia, perfeição é cria dessa união Diz para ela, graças a ela, o mar Tem tantos peixinhos, não há tristeza, é só beleza e paz Só pedi em oração, que ela ficasse sempre perto de João É que a menina ouvia, perfeição é cria dessa união Só pedi em oração, que ela ficasse sempre perto de João É que a menina ouvia, perfeição é cria dessa união Diz para ela, graças a ela, o mar Tem tantos peixinhos, não há tristeza, é só beleza e paz Tchau